Eu sou o Nuno Ribeiro da Instinct e vou falar sobre uma startup portuguesa que criou um skate inovador. Fundada em 2017 por Pedro Andrade e Miguel Morgado, a Underboards é uma startup de tecnologia portuguesa focada nos setores do luxo e da mobilidade elétrica. Foi deste cruzamento que nasceu o primeiro produto, o Underboard, um skate elétrico que atinge a velocidade de 55 km por hora e que tem também um sistema de suspensão inovador que dá estabilidade ao utilizador a qualquer velocidade e em qualquer tipo de terreno. A ideia surgiu quando um dos fundadores da empresa, Miguel Morgado, estava a desenvolver uma moto elétrica de competição e para testar o sistema de suspensão precisava de fazê-lo num veículo mais pequeno. Com um design futurista e totalmente feito em alumínio, este skate demorou 3 anos a passar da ideia ao protótipo e depois à produção. As vendas serão feitas em exclusivo no site da Underboards, que disponibilizou uma edição limitada de 50 skates. Cada skate tem o preço de R$ 1.949, que pode ser pago em 6 prestações. Para financiar a produção em 2021, a startup vai utilizar um modelo de financiamento em crowdfunding, onde os compradores interessados terão de efetuar um depósito de R$ 100. Além da venda através do site, a Under está a avaliar a distribuição e venda através de retalhistas na Europa, Estados Unidos, Canadá e Ásia. Em 2018, o mercado global de skates elétricos valia 2.500 milhões de dólares. Estima-se que em 2025 atinjam os 4 mil milhões de dólares.